E aí, ó, ó Chego rimando bem suave, meu mano, na improvisada menor SD menor, não sabe é de nada, por quê? Chego rimando que isso aqui é o meu show Com o mais que é mais pesado, meu mano, eu faço show Por quê? Cê tá ligado, meu freestyle é bacana Meu parça, meu mano, eu não faço poribop Então cê me respeita, eu dou de camp na savana E cê passou na minha funk, bro, é headshot Cê tá ligado, chego no proceder Eu não sei de nada, é aí menor, eu sei muito mais que você Mas você tá ligado, é improvisação É só rajada de flow e adicção Cê tá ligado, menor, eu chego assim te esculachando É me seguir, se enxerga sua mente revigorando E você tá ligado, cê são de esculacho E você é o merda baixa e mama o meu saco Satisfação, meu mano, do rap faço barulho Feliz dia da mãe, pra minha mãe eu dou orgulho Parceiro, meu mano, meu mano, aqui eu tô bem de boa Eu tô orgulho, minha mãe, você envergonha sua coroa Ei, bagulho, é sério, eu chego aqui na hora Eu vou chegar em casa e eu vou levar a vitória E você tá ligado, deu vitória o seu pai com a vitória Meu parceiro, eu vou dar ela pra minha mãe Chego rimando bem suave, meu mano, no proceder da vitória Pra sua mãe ela rima melhor que o C Meu mano, cê tá ligado, eu tô na contradição Te matando bem suave nessa improvisação Cê tá ligado, eu mantenho meu bom free Ela rima melhor que eu, foi com ela que eu aprendi Eu sei que você quer, eu sei que você quer É me sentindo e que eu vou levar minha filha na panela Finals". Tchop, chop, chop, chop! Tchop, chop, chop! Terminou com essa melannia de penal paixos! Sorry, tchop! Se tá ligado, eu chego mostrando minhas ideias MC menor da SD é cria da fangela E você tá ligado, então preste atenção, acessou disco, acho eu tô com o mic na mão E aí menor, e eu chego te atacando Na rima somente eu chego aqui revigorando E você tá ligado, e eu rimo até amanhã Olhei pra tu, lembrei quando era hora do dia Chego sinando bem suave, meu mano no instrumental Ela te ensinou, te ensinou muito mal Porque você tá ligado, que não importa a faixa O que importa é a ideia, meu mano e a competência Porque você tá ligado, já chego aqui no som Rimando bem suave, meu mano contradição Menor, você tá ligado, você nunca vai ser bom Você veio rimar e não mantenha o seu bom Não me ensinou bem, e eu chego improvisando Ela ensinou bem, porque a plateia tá gostando Você veio rimar pra caralho, eu tenho o que é desimitir Eu mando meu parceiro, você não é MC Menor, você tá ligado, que eu mantenho o bom frio E dime meu parceiro, é melhor que eu desistir E você tá ligado, e eu montei o meu bom frio E eu não sou MC, então o que eu tô fazendo aqui? Você tá ligado, eu chego improvisando Eu lembrei que eu tô fazendo aqui, eu tô de esculaxeiro E aí meu mano, você aqui é um cosplay de ter conto Você lá fazendo aqui, meu mano, eu que te pergunto Porque você tá ligado, você aqui é muito ruim Você rima, rima, mas nunca evolui Fechou, faça um barulho, família Tá louco, hein, menor Caralho, caralho Aí família, vocês ouviram, vocês tá ligado, como é que funciona Barulho para a menor, S&T Barulho para todo Por vocês, o A0 menor S&T E os jurados são em 3, 2, 1 Menor S&T está na próxima, faça barulho